Cristina Ferreira aceitou ir a tribunal defender António Casinhas, acusado de violência doméstica pela antiga namorada Alexandra Roque, porque sabe que o empresário sempre protegeu o filho Tiago desta relação polémica que está a ser revivida em promenor na sala de audiências do Tribunal de Beiras. Alexandra, é claro que é difícil viver os momentos que o nosso colega teria vivido. De acordo com a Flash, Casinhas nunca terá levado Tiago, que completou sete anos há poucos dias, para os encontros que tinha com a amante e que mais tarde se tornou namorada, apesar de Alexandra Roque já ter garantido em entrevistas à Flash, que mantinha uma relação próxima com o filho de Cristina Ferreira durante o tempo em que esteve com o empresário do remoto móvel. Mas ainda segundo a Flash, Casinhas nunca quis que o filho tivesse qualquer tipo de relação com Alexandra, que terá mesmo chegado a desejar a morte do menino, porque era por causa de Tiago que Casinhas e Cristina mantinham e mantêm ainda uma boa relação. Apesar de todas as polémicas que já afetaram e afetam o ex-casal, Casinhas e Cristina continuam a manter uma relação muito próxima e a estar muitas vezes juntos por causa de Tiago, um amor que está acima de qualquer escândalo.